A aldeia Tatuí, em Juara, recebeu na sexta-feira, dia 15 de março, a presença de vários povos indígenas do município para discutirem a pavimentação asfáltica da rodovia estadual MT-160 e 325, que ligará Juara à alta floresta. O encontro foi promovido pela Associação de Produtores Rurais de Itapaiunas, APRI, que constantemente lutam pelo desenvolvimento da região. Essa consulta, a gente chama de consulta livre, prévia e informada. Ela é atendendo uma oitiva da 169, que preconiza que todos os empreendimentos no entorno de uma terra indígena, os indígenas têm que ser consultados. Então, o que a gente leva dessa reunião? Foi uma reunião muito ótima. Os indígenas, todos eles veem a importância da rodovia, sabem quanto o desenvolvimento vai trazer, quanto a facilidade na locomoção, na logística para mercadorias, para saúde. Essa rodovia vai desenvolver a região como um todo, ela vai ser boa tanto para os brancos quanto para os indígenas. Então, o governo de estado trabalha em prol da população, da população em geral. Então, ele visa atender toda essa população. Por isso que ela é tão importante, para desenvolver e para atender toda a comunidade do entorno. E os próximos passos agora, para a população entender? Vocês se reuniram aqui hoje e agora como vai ser feito? Então, agora a gente se reuniu porque é uma das etapas do processo de licenciamento ambiental. O processo de licenciamento ambiental, ele já está protocolado na SEMA e aí a única etapa que falta é a consulta livre prévia informada, que é essa que a gente fez agora. A gente vai juntar no processo de licenciamento, o processo ainda passa pelo CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, e após o conselho que é feita a emissão da licença de instalação. Aí somente com a licença de instalação é feito o processo licitatório. Aí depois do processo licitatório, depois que tiver uma vencedora do certame, vai ser feita a execução da obra. Dessa obra especificamente, qual o trecho que passará dentro das terras indígenas para que foi necessário fazer audiência pública? Na verdade, ela não passa dentro da terra indígena, ela passa no entorno, no buffer, porque aqui é a Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal, o buffer de uma terra indígena é 40 quilômetros e a gente está a menos de 40 quilômetros. A gente está a 8,44 quilômetros de distância. Então, por isso foi necessário fazer a consulta. Ela não passou dentro, ela passou na... a gente fala na zona de amortecimento. Saiu aprovado? Os indígenas aceitaram as condições? Sim, aceitaram. Só fizeram uma ressalva em relação à manutenção das vias dentro da terra indígena, e que é uma coisa que a CINFRA vai levar para a Prefeitura, porque a obrigação de fazer as manutenções é da Prefeitura. Então, a gente vai dar um apoio aos indígenas, fazendo um ofício para o prefeito, solicitando essa manutenção. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o pessoal da CINFRA, as comunidades vizinhas que estavam presentes na nossa reunião. Então, onde foi discutido, a gente teve uma reunião na Prefeitura, e onde a gente trouxe aqui dentro da comunidade, para todos que estão presentes, colocando essa proposta, como que ficaria a nossa reunião. Mas onde foi feito hoje, né, hoje é dia 15, foi feita essa reunião aqui na comunidade Aldeia Tatuí, e onde todos os cacicos, lideranças, colocaram suas propostas, colocaram suas palavras, suas questões, e onde decidiram dar continuidade na obra da pavimentação asfáltica. Então, a gente teve uma conversa bastante discutida, todo mundo entendeu, e todo mundo chegou no acordo, que isso é melhoria pelo Mato Grosso, né, e também para quem trafega naquela localidade. E quantas aldeias estiveram aqui presentes, a importância da presença de cada uma delas? Presente aqui nessa reunião teve a Aldeia Nova Mundurucu, a Aldeia Mairobi, a Aldeia Figueirinha, a Aldeia Itu Cachoeira e a Aldeia Renovada. Acredito que, mesmo não sendo diretamente aqui, mas vocês terão também com relação a 338, as duas pontas ficam interligadas com a pavimentação asfáltica, qual é a perspectiva de vocês para o futuro? Então, essa aí é uma questão que a gente também vai discutir, esse outro ponto do asfalto, onde foi tocado nesse assunto, mas a gente vai ter, na próxima que vier, a gente vai ter essa reunião novamente para discutir esse outro ponto do asfalto, onde passa bem próximo a essa área, mas hoje, no momento, a gente discutiu só essa que liga a linha do Tatu até esses 30 quilômetros de asfalto que falta ainda concluir. A população indígena hoje aqui de Juara, ela tem passado por várias situações de difícil acesso durante muito tempo. Mediante toda essa realidade que eles estão, eles estão sendo favoráveis hoje por essa situação, né, a pavimentação asfáltica do determinado trecho que foi debatido hoje aqui, reflete isso, né, então a comunidade está favorável por essas situações de atendimento, melhorar a qualidade de vida deles, né, a gente como FUNAI tem o papel de acompanhar e fazer certas observações no decorrer do processo de licenciamento, de consulta prévia, né, para a comunidade e apoiar aquilo que a comunidade tiver de acordo. Hoje aqui, alguma observação foi feita por vocês da FUNAI? O que vocês puderam detectar diante de tudo que foi apresentado? O que a gente pôde detectar é que a gente já percebeu que já havia uma conversa anterior a esse momento, né, e já tinha em comum acordo, só precisava desse momento, desse rito, né, de passagem do processo de consulta às comunidades, e o interessante é que as três comunidades estavam juntas, a Pia Cacayabi e também Munduruku, falando a mesma linguagem, falando os mesmos ideais, tendo a mesma visão e isso é interessante porque isso facilita o trabalho da FUNAI como uma instituição que vem acompanhar como é que os indígenas estão sendo atendidos no município. E como você avalia toda essa união por parte das aldeias, esse encontro, a importância também de ouvir todos eles? Eu avalio de forma positiva porque percebe-se durante muito tempo que não se pode ter divergência entre as comunidades, principalmente entre os circos vizinhos, os produtores de circos vizinhos, porque isso atrapalha todo o andamento e atendimento das comunidades e também dos parceiros que hoje estão chegando perto da comunidade. Eu avalio como positivo, muito boa essa audiência pública aqui, porque nós dependíamos do aval dos índios, né, porque a MT-160-325 passa 16 quilômetros da terra indígena, né, da faixa que tem que dar cobertura nas terras indígenas. Então, pegou um pouquinho dentro dessa faixa, no trecho que vai ser asfaltado, os 30 quilômetros do Trevo do Tatu, sentido Alta Floresta, sentido Distrito de Itapaiuna. Então, dependia do aval deles, o aval foi maciço, né, se fosse para mim dar uma nota para os índios hoje de 0 a 10, dava nota 10, porque falou todos os caciques das seis aldeias que eles têm aqui, falou os professores, falou os diretores, então foi muito boa a audiência pública, a gente está muito contente. A associação, a APRE, a associação dos produtores rurais de Itapaiuna e todo o povo que estava aqui presente ficou muito contente. E agora os próximos passos, né, vocês fizeram audiência agora e a expectativa também da pavimentação? A expectativa é muito boa, né, a partir da hora que esse documento estiver tudo pronto, vamos encaminhar para a CINFRA, né, que o projeto está pronto faz tempo, nós não sabia que ia precisar dessa liberação, né, mas aí precisou, imediato nós comunicamos os índios, foram parceiros, aprovaram, então nós vamos aguardar agora quando o governador Mauro Mendes vem fazer a inauguração dos 46 quilômetros da MT325, que liga Juara ao Trevo do Tatu, nós queremos ver se ele assina para nós, né, a licitação desse trecho de 30 quilômetros, que vai ser um avanço muito grande para a região, não só para Itapaiuna, como para a cidade toda, né, porque vai ser uma grande região produtora que vai gerar emprego e lucros para o município de Juara, para o estado e para o país. Esse projeto nosso foi bem desenvolvido para poder, não ter problema de documentação em nenhum momento, nem contra a CINFRA, nem contra ninguém. Aí com o decorrer do projeto, chegou nessa situação que precisamos fazer audiência, né, junto com os índios, e correu tudo bem, porque era necessário a autorização deles também, porque dos anos para cá tem que ter essa avaliação deles. E agora os próximos passos, né, foi feita a audiência, o que será feito agora em diante? Agora nós vamos, com essa audiência que teve, que os índios apoiaram esse projeto nosso 100%, foi ótima audiência, agora nós já vamos começar o passo para mais um projeto, mais para frente, mais outro trecho, até na divisa de Itabaporã. E aqui não vai passar em todo o território, é um trecho, né, aproximadamente quantos metros aí? Não, o impacto, deu 8,5 km de impacto, da região indígena, com asfalto, mas deu 2,2 km só o impacto, foi bem pouco. Por isso que teve essa audiência, só por causa dessa distância, do Tatu, 2,2 km para frente. Eu queria agradecer desde já, a prefeitura, que é o Carlos Sirena, o Ney, as câmaras e vereadores, e o Mauro Mendes, o nosso governador, que apoiou nós desde o começo com esse projeto, para poder ter essa execução, que está dando tudo certo e concretizando. E agradecer principalmente, a confiança dos produtores da Associação Ape, da região da Itapaiuna, que confiou na gente, e abraçamos essa causa, e graças a Deus está dando tudo certo, e vai cada vez melhorar mais.